Se for pra ter, sem pagar a mais, deixa estar, isso já dá Tirar daqui, botar dali, pra onde for estarei do lado Fazer direitinho, pegar as coisas, botar no lugar, descobrir novas harmonias, novo jeito de arranjar e tal Tudo isso é a brincadeira do negócio, é a diversão, é você mexer Essa guitarra tá com um som tão bonito assim, não é que eu acho que não dá pra mexer nisso O que eu vou fazer? Vou pegar os metais e fazer uma cama pra essa guitarra Eu quero sempre me iludir que estou fazendo alguma novidade, entendeu? Não precisa ser verdade não, mas se eu me iludir, se eu conseguir me iludir que estou conseguindo fazer isso Já fico feliz, porque eu acho que é a grande saída, é você não achar que está rodando em si Seja em Madri ou Murice, pra onde for estarei do lado Viverei declamando Discórdia nunca mais, agora é só amor e paz Tu é muito feliz, se eu nunca mais Tchau, tchau.